E olha, presta atenção nessa história, viu? Mais uma de traficantes para enganar a polícia. Cocaína líquida em garrafas de champanhe. A apreensão foi em presidente Wenceslau, mas tudo foi levado para a Polícia Federal de Prudente, onde está o repórter Rubens Nakato. Bandidagem cada dia mais ousada, né Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Nem fale, né? Esse pessoal aí parece que tem assistido a séries demais, viu, Casa Grande? Claro, são ousados e o que é pior, né? O crime sempre e cada vez mais equipado para tentar enganar a polícia, mas dessa vez não deu certo, né? A Polícia Militar Rodoviária, fazendo uma blitz ali de rotina, abordou um ônibus, fazia o itinerário aí Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, até São Paulo, capital, e acabou entrevistando nessas abordagens. A polícia, ela sempre questiona aquelas pessoas que são suspeitas de tráfico, enfim, de contrabando, e um rapaz acabou apresentando um certo nervosismo, rapaz de 22 anos, inclusive. A polícia foi revistar no bagageiro do ônibus a mala desse rapaz, a bagagem dele, e encontrou dentro da bagagem três garrafas de champanhe de marcas caras. Claro, a polícia desconfiou, aprendeu o conteúdo, fez uma análise laboratorial ali, e acabou constatando que era cocaína líquida. Veja só, hein? A polícia disse, inclusive, que esse tipo de cocaína, quando dessa forma, é muito difícil de ser apreendida, viu, Casa Grande? Mas dessa vez a casa caiu aí, né, para este rapaz que estava fazendo o transporte dessa droga. Ele disse que pegou aí as garrafas de champanhe na Bolívia e que levaria para Campinas. Bom, foi preso, acusado de tráfico internacional de drogas. Agora, olha só, nessa mesma abordagem, uma mulher, também de 22 anos, foi presa, porque ela portava, vejam só, numa mala que estava debaixo da poltrona dela, 18 tabletes de maconha e mais uma porção de skunk, que é a versão concentrada da maconha, né? Também foi presa a droga, apreendida, inclusive a droga está sendo pesada neste momento, a polícia ainda não tem uma quantia exata do peso aí dessa droga, mas em breve deve divulgar. Bom, os dois presos por tráfico internacional de drogas. E no caso das champanhes, Casa Grande, o homem disse que receberia cerca de 5 mil reais para fazer o transporte ali da cocaína em versão líquida. Impressionante, né? Agora os dois estão aqui à disposição da justiça. Casa Grande. Certo, Nakato. Obrigado pelas informações. A gente já viu de tudo, né? Cocaína impregnada em tecido, em roupas e também em edredons, agora cocaína líquida sendo transportada em garrafas de champanhe.